Pronto, bora voltar, cadê meu controle? Tá frio! Ai, cadê? É... Ah, brilho! Vai lá! Eu esqueço toda hora, mas... Eu esqueci o qualquer cara! Deixa eu ver... Haha! Não! Hum, nada que eu estou por aqui! Vamos lá, vamos lá. Mas vai lá. Ei, ei, ei! E aí, oi... Eu acho que... Vamos lá. E aí... Eu vou me salvar o meu e-spap. Deixa eu ver uma coisa, passei de nível? Sabe de nível de tiro, não deixe não. Aí nasce, vamo ver, agora pelo menos eu consigo atirar, mesmo com o controle, NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. Ops! Ops! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, você está parado. Esse negócio não está muito difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 3 4 5 5 5 5 6 6 7 5 7 10 10 11 11 12 12 13 Ah, eu já tenho um, que legal, então eu posso fazer um... Não tinha Dudes? Se não, eu já tinha que merda, aqui tinha que merda. É chateio, não dá não, não dá não. Eu vou... Eu vou... E tem uma... Ok, um passo. Hum, tem que conseguir esse bagulho. Um passo 8, 3, 14. Um ataque escuro. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, 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 não. E aí 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 Vamos lá. 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 E aí E aí O que? 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 Pode criar qualquer doença, pode ser 15 quests, deixa eu ver, acho que eu tenho uma sequência e acho que eu vou brotar. Seeker 6. Seeker 6. Vamos lá. 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 E tem esse ponto mais. O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? Que é isso? Outro caminho... Outro caminho... Outro caminho... Outro caminho... Outro caminho... O que é isso? Ah tá. Vai para saber mais com o chico ali. Amém. 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 Um... Amém. Tem, um... E aí, adianta que suor! 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 E aí, adianta... E aí, adianta que suor! E aí... 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 Eu não gosto de provar. 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 O que é isso? É isso aí? É isso aí? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.